Bonjour mes amis, mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje eu vou na minha loja favorita ali ó, Dolarama, e eu vou ver o que eu consigo comprar lá, né, com apenas ou somente isso aqui ó, 20 dólares, ó, vou ver o que eu consigo comprar com 20 dólares de comida, tá? porque aqui também vende comida, eu vou mostrar pra vocês a seção, a seção, quase que não sai, onde vende comidas vamos lá, ó, logo na entrada que você entra tem essa prateleira aqui ó, com os pães ó, vamos ver o preço do pão esse pão aqui, tá 3 dólares, tem outros ó, por 3,25, esse aqui, esse aqui é pão fatiado, né, pão de forma tá, então logo que você entra tem esses pães, aí a gente tem aqui a lente, ó e aqui desse lado a gente tem chocolate, mas o objetivo não é chocolate, é comida, né então ó, a gente tem massa de bolo, ó, vale a pena você comprar aqui, tá 1,75, tá vendo? deixa eu ver, eu já tô mostrando certo aqui ó, tira isso aí, isso é o chocolate que o Ricardo come toda vez 1,75, no mercado ele tá 2 dólares, então vale a pena levar daqui uma caixinha dessa, vamos lá olha só, aí isso aqui o que é? olha a gente, tangerina, ó, 1 dólar, tangerina em calda, aí a gente tem bicarbonato de sódio, 1,50 isso aqui, o que que é isso? Não sei aí tem aqui açúcar, ó, açúcar, 1,25, olha, açúcar, ah, esqueci o nome desse açúcar natural, sim, nossa, ó, gente, açúcar, né, que eu falei, isso aqui é uma delícia, que é o estado do marshmallow, 2 dólares, ah, o que mais a gente tem aqui, ó, muitos enlatados, tem adoçante, ó, 1,50, coco milk, é o leite de coco, ó, 1,50, aqui é adoçante, olha, isso aqui super vale a pena comprar aqui, no mercado, super caro, tá 1,75, ó, cereja, pudimzinho de arroz ali, 2 dólares, gelatina, ó, 87 centavos a gelatina, e você tem vários sabores, né, então você acha comidinha aqui, tá, ó, pães, mais pães, que mais aqui, manteiga de amendoim, é, maple, que é o mel deles aqui, 2,50, aveia, ó, 3 dólares, aveia, aveia tá o mesmo preço do mercado, tá, sucrilhos, não, sucrilhos, ó, 3,50, ó, tem esses aqui, olha do Flintstones, 2 dólares, não, aquele famosinho, ó, tem no Brasil, caríssimo, aqui tá 2,50, ó, ah, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aquelas batatas, chip, ó, 2,25 apenas, e aí no Brasil é tão caro, gente, essas batatas, a Pringles, a famosa Pringles, ó, tá 3 dólares, achei caro, hein, a Pringles, café, olha, 1,25, tem, ó, suquinho pra criança levar pra escola, tá 3 dólares, mas, olha, 3 dólares, gente, esse pacotão aqui, tá vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 3 dólares, esse não vale a pena, suco, 1,25, olha aqui, aloe vera, 1 dólar, e a grandona, 2,50, aí tem esses sucos aqui, esse kombucha também, o pessoal disse que é muito bom, né, não sei, gente, essas águas são super gostosas, viu, ó, com 8, tá 2,75, ó, não tá caro, tá, gente, ó, refrigerante, refrigerante, Gatorade, por 1,25, ó, olha só quanto custa aqui, 2 por 1,25, ó, água também, vale a pena aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês outras comidas, peraí, ó, ó, leite de amêndoas, ó, 2,50, 2,50, o mercado é mais caro, tá valendo a pena aqui, aqui, olha, esses miojinhos aqui são muito gostosos, lógico que não é saudável, né, mas quando a gente tá com aquela preguicinha de fazer comida, ou tá chovendo muito, tá nevando muito, é bom a gente levar, então, eu vou levar, porque as crianças lá em casa adoram, né, então eu vou levar, tem assim também, ó, 2 por 1,25, só que esses ham, eles são muito mais gostosos, viu, muito, muito, muito mais gostoso, é, diferente, a domicilio hoje mesmo, olha, creme cracker temperadinha com vegetais e legumes por 1,75, essa bolacha aqui é uma delícia, 2,25, esse é ótimo, ó, vou pegar dois desse aí, olha aqui, gente, enlatado, olha só, presunto aqui, enlatado por 3,75, conserva, olha, 2,25, patezinho ali, ó, por 1,50, é, presunto enlatado 1,75, essa carninha aqui com batata e tudo, 2,25, então assim, olha, esse ravioli é uma delícia, já provei, 1,75, então você encontra muita comida, qual que o Juninho gosta? O Juninho é meu filho, então vai pegando ali, olha, é, peixe enlatado, ai, que legal, pasta de atum, ó, olha que salada de atum, essa é novidade, não tinha não, e aqui é bom assim, sempre a gente tá achando coisa diferente, tá, sardinha, ó, sardinha, 1,75, não sei se é boa, nunca provei, hein, o atum aqui é 1 dólar, gente, 1 dólar o atum, tem, esse daqui é uma delícia, essa pastinha de atum aqui, é muito gostosinha, vou levar essa daqui pra comer com bolachinha, é uma delícia, ostra, você já viram isso, ostra enlatada por apenas 2 dólares, extrato de tomate, olha só, 680 ml, ó, por 2 dólares, muito, muito barato, né, então, ó, sopa, 3 dólares a sopa, então, ok, macarrão você encontra por 1 dólar, macarrão de 450 gramas, o purêzinho já vem pronto, é só misturar com água, purê de batata, por 2,25, Esse macarrão é bom por 1 dólar, vamos levar um desse, um pênis? Uma delícia, acho que tô achando que vai dar mais de 20 dólares esse aqui, hein, Ih, rapaz, não vai dar certo não, olha só, 2,50 o arroz, só que, é aqui, 1 quilo, ó, Gente, esses arroz, sinceramente, macarrão, macarrão and cheese, né, macarrão and cheese, 87 centavos, não sei se é bom, Esse tá 1,75, aqueles arroz que já vem prontinho, né, 1,75, ó, O que que é isso que eu não conheço? Olha isso aqui, tipo de um arroz aí, primeira vez que eu tô vendo, Bem, tá 1,75, né, quinoa, quinoa tá 1,50, Tem arroz abonizado, gente, deve ser, né, olha gente, tem aqueles, caldo quinoa, ó, quinozinho, né, sopinha, né, 1,75, O que mais? Isso aqui é as garrafinhas de limão, 2 por 1,25, cebolinha, torradinha, cogumelos, A cebolinha tá 1,75, cogumelo tá 1,25, esse aqui é o que? Feijão, né, feijão, ó, tá 1,25, 1,50, aliás, milho, 1,75, 1,25, a latinha de milho, É, broto de bambu por 1,25, ervilha lá embaixo, ó, 1,50, olha, isso aqui também super vale a pena, Azeitunos por 1,75, ó, o vidrão, o alho também, a pimenta que a gente gosta, ó, essa daqui é nova, Já acabou ela? Não, essa daqui tá acabando, ó, a mostarda por 1,50, ketchup, 2,50, essa é a outra mistura aqui de, Sei lá, é um molho, por 2,50, aí a gente tem, olha essa pimentona, 3,50, vinagre, gente, olha o tamanho do vinagre, Quanto é que é o grande? Tem preço? O pequeno é 1,25, ó, e os famosos caldinhos, né, pra temperar a comida, 1,25, O molho shoyu, 1,25, pimenta 2, canela 2, aqui são os temperinhos, ó, canela, aí tem os temperinhos assim, Que eu gosto muito de usar, ó, limão, pepper ali em cima por 1 dólar, aqui qualquer um é 1 dólar, tá? Desses vidrinhos, ó, sal, sal rosa, grosso, 2,50, o que mais? É isso, gente, é isso, gente, e aqui são as bolachas, ó, variedade de bolachas, Waffles, ó, 1,25, né, estilo Waffles, ó, tem várias, tá? Várias, várias bolachas, Então, é, de comida, é isso que você encontra aqui no Dolarama, então, é, bora ver se vai passar os 20 dólares, Vai passar dos 20 dólares? Já deixo vocês saber, pera lá. Ó, gente, aqui é o caixa self-service, né, você mesmo paga. Aí, Ricardo, Ricardo, vou mostrar como é que faz, ó, a sorte. Ela, viu, ela fala, aí você põe aqui, ó, deixa eu me afastar, pra vocês verem ele passando, tá vendo? Até agora tá dando 5 dólares. Opa, 9,50 até agora, 9,50, vai. Porque, assim, tem coisas extras também que a gente tá levando, né? Opa, 18 dólares, vai passar 13, mais 13. Ô, meu Deus, agora sim. Essa bebidinha, eu acho que ela é boa, né? Põe lá, lá no final, né? Passa os... é. Passa, passa. Sim. Quando a máquina não pega ali, o... Aí a senhora vem aqui e dá uma ajeitadinha, ajuda. Ela põe um código ali, aí ela destrava, porque... Às vezes a máquina não resiste, né? Que a gente me siga. Aí. Então, quanto deu? Uma brincadeira. 20 dólares e 96 centavos que passou, né? Aí, passou? Aí, olha só. Você aperta pra pagar. E aqui a máquina pede pra você colocar o dinheiro. Aí, colocou 20 dólares. E a moeda aqui, ó. O restante aqui, a moeda ali. Você põe aí e daí ele vai te dar troco. Se sobra troco, ele vai te dar troco. Tá. Sai a tua nota. E o teu troco ali, ó. Não é legal? Bem, passou 96 centavos, né? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreve no canal. Olha um monte de coisa que a gente comprou. Por 20 dólares e 96 centavos, gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Aventura. Tchau, tchau.